Então aqui pessoal, compartilhando a minha tela com vocês, onde nós vamos abordar aqui Entenda de uma vez por todas o sistema BO e o falso O, tá bom? O falso O é efeito de Bombay, tá bom? Nós vamos esclarecer como que ele, como que acontece esse efeito Bombay, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre o sistema BO de Nandestiger, certo? Então não deixe de acompanhar essa aula até o final, porque você vai entender de A a Z Como que é o sistema BO, como que ele foi criado, né? Existem mais de 29 antígenos na superfície de hemácias, né? E desse sistema BO nós tratamos apenas de 3, tá bom? Agora 4 com o efeito Bombay, certo? E quando se tratando de fator RH, que nós vamos falar aqui também, certo? Nós temos aí mais um antígeno Então só aí já foram 5 antígenos Hoje nós conhecemos mais de 29 antígenos na superfície de hemácia, tá bom? E nós estamos aqui para esclarecer para você Então venha comigo, vamos aprender um pouquinho mais sobre o que é esse sistema BO O que é esse falso O, o que é o efeito Bombay, tá bom? Então somente aqui um breve histórico, né? Em 1900 no início do século XX O imunologista austríaco Karl Landsteiner Ele observou que o soro do sangue de uma pessoa muitas vezes agutinava, né? Ao ser misturado com o de outra pessoa Descobrindo, né? O primeiro e mais importante sistema de grupo sanguíneo existente do organismo Que é o sistema AB0 Depois você vai entender por que desse zero aí Hoje nós chamamos de APO Originalmente é chamado de AB0 Landsteiner, né? Ele percebeu que as hemácias podem apresentar em suas lembranças Dois tipos de antígenos O A e o B Hoje nós sabemos que isto é caracterizado por uma herança Genética de codominância, né? Onde a presença de um alelo A Não inibe a presença de um alelo B, tá bom? Se a pessoa tiver carga genética tanto para o A quanto para o B Ela vai ter os dois tipos de alelo na superfície da sua hemácia Manifestando fenotipicamente essa proteína E aí ela se torna o grupo AB, tá bom? E isto define os quatro tipos de grupos sanguíneos Que é o grupo A Quando a pessoa tem a genética para a manifestação Dessa proteína de superfície da massa Que nós chamamos de aglutinogênio A Do grupo B Quando ela tem carga genética apenas para o aglutinogênio B Do grupo AB Como é uma codominância, né? Quando ela tem a carga genética tanto para A quanto para B Do grupo O Quando ela não apresenta essa carga genética dominante Mas sim uma carga genética recessiva E o falso O, né? Hoje nós sabemos que tem não só estes dois antígenos São mais de 29 antígenos na superfície da hemácia E o falso O é justamente Que para se formar tanto o antígeno A quanto o antígeno B Eu preciso de um antígeno de base Chamado de enzima H E sem essa enzima H Nós não podemos expressar nem o aglutinogênio A Nem o aglutinogênio B Então o que acontece é que a pessoa às vezes tem A carga genética para ser A ou B Mas ela não pode expressar isso pela ausência da proteína H Nós vamos entender isso E ela se torna o falso O Então hoje cinco grupos sanguíneos E como determinados, tá bom? Normalmente os antígenos do sistema BO Eles apresentavam da seguinte maneira A hemácia Como esse antígeno A Representando por essa estrutura que está apontando aí Tá bom? Esse espinhozinho Tá bom? O antígeno B é essa bolinha Tá bom? Quando a pessoa do grupo AB Ela apresenta os dois na superfície da sua hemácia Apresenta tanto o antígeno A quanto o antígeno B E no grupo O ela não apresenta esses antígenos Tá bom? Ela não tem carga genética para expressar esses antígenos Na sua superfície Certo? Então olha só A natureza química dos antígenos A e B Como que isso é formado? Os antígenos do sistema BO Apresentam um antígeno de base Denominado de antígeno H Tá bom? Que ele é um açúcar Tá bom? É glucídico Tá bom? Que permite a adição de carboidratos A essa estrutura básica Formando os antígenos A e B Então veja bem O antígeno A Ele é o antígeno H Mais a N-acetilgalactosamina Tá bom? Quando eu adiciono N-acetilgalactosamina Ao antígeno H Eu tenho o antígeno A Tá bom? O aglutinogênio A Então eu preciso desse antígeno H De base na superfície da hemácia Para que o antígeno A Possa ser expressado fenotipicamente Tá bom? E venha a existir Na superfície da hemácia Certo? O antígeno B Eu preciso do antígeno H Associado a D-galactose Certo? E eu formo o antígeno B Quem que expressa essas proteínas? Pessoal, isso está intrinsecamente Geneticamente programado no meu DNA Então entendendo um pouquinho Esse antígeno H A estrutura Precursora desse antígeno H Então aqui eu tenho a minha hemácia Tá bom? Eu tenho aqui a minha hemácia E esse antígeno H Ele é formado por Uma glicose Que é um carboidrato Ligado a uma galactose A galactose Ela é também um carboidrato Certo? Ligado ao N-acetil-galactosamina Ligado a outra galactose Ligado a uma frutose Então vejam bem O antígeno H Ele tem a sua estrutura Precursora De natureza Glicídica São açúcares São carboidratos Que estão unidos Aqui em ligações Glicosídicas Certo? Para formar essa estrutura Que nós chamamos de antígeno H Essa estrutura de base Certo? Essa estrutura de base Ela é fundamental Para que se expresse Outras proteínas Como a Aglutinogênio A E o aglutinogênio B E como que isso ocorre? Quando a pessoa tem carga genética Para a expressão do antígeno A Ele vai precisar Olha lá Da estrutura precursora Que é o antígeno H Que está aí ligado Já à superfície da hemácia Glicose Galactose N-acetilglicosamina Galactose Frutose E aí eu ligo Uma N-acetil Galactosamina Novamente Aí eu tenho Antígeno A Repare que Sem essa estrutura De base Eu não consigo Ligar A N-acetilglicosamina Na membrana do eritrócito Isso significa dizer o que? Algumas pessoas Geneticamente Elas não Conseguem Manifestar Essa estrutura Que nós chamamos De antígeno H Então o que vai acontecer? Ela pode até ter Carga genética Para a manifestação Do antígeno A Mas não vai manifestar Porque não tem estrutura De base Chamada de Antígeno H Se eu não tenho Essa estrutura Precursora De base Eu não consigo Formar esse antígeno A Por mais que eu tenha Carga genética Para Ser do grupo A sanguíneo Se eu não tiver Essa estrutura Precursora Eu não vou conseguir De maneira alguma Associar uma N-acetilgalactosamina Galactosamina E formar Esse antígeno A Na superfície Da minha massa E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ser Tipada Vai ser Fenotipicamente Tipada Por uma tipagem Sanguínea Como sendo Do grupo O Porque eu não consigo Ligar o N-acetilglicosamina Eu tenho carga Genética Para o antígeno A Mas eu não consigo Ligar Porque eu não tenho Essa estrutura Precursora Se eu não tenho Essa estrutura Precursora O meu eritrócito Não consegue Ligar aqui em cima A N-acetilgalactosamina Por mais que eu tenha A genética Para expressar Esse antígeno A Ele não será expressado Resultado A pessoa vai ser Tipada Como sendo Do grupo O Ela vai ser Um falso O Ela tem genética Para ser do grupo A Mas por recessividade Ela não consegue Expressar Essa proteína H E por isto Desculpa E por isto Ela acaba Tendo genética Sendo tipada Como O E é o que nós Chamamos de Efeito Bombay É efeito Do falso O Então eu preciso Dessa estrutura Precursora Para ligar N-acetilgalactosamina E isso se transformar No antígeno Que eu chamo De antígeno A No B Então olha só Esse antígeno A Só Será expressado Se eu tiver A estrutura Precursora Que é a enzima H Ou a estrutura H Como base Da minha Estrutura Ligante Da N-acetilgalactosamina Transformando Em um antígeno A Como que seria O B Então o antígeno A Então aí o antígeno A Certo Só Só é expressado Se Então somente Se eu tiver Essa base Precursora Se não Essa pessoa Vai ficar com a hemácia Lisa Se eu não tenho Essa estrutura Precursora E o que acontece Algumas pessoas Geneticamente Não apresentam Esta estrutura Né Porque Essa estrutura Que ela só É manifestada Se Então somente Se Os genes Forem Dominantes Os genes Que regulam A expressão Dessa proteína Que se forem Dominantes Né A gazão A gazão Aí sim Eu vou conseguir Expressar Esta Estrutura Precursora Que eu chamo De estrutura H Que é formada Por ligações Licosídicas De glicose Galactose N-acetilgalactosamina Galactose Frutose Tá bom Se Se a pessoa Tiver uma carga Genética Recessiva Hzinho Hzinho Ela não Expressa Essa proteína Precursora Resultado Eu não consigo Ligar N-acetilgalactosamina Direto Na minha hemácia E eu não Vou expressar O antinagar Resultado A minha hemácia Fica lisa Na sua superfície Né Como se fosse Um O Né Só porque O O A pessoa Que é do grupo O Ou do grupo Zero Ela Ainda que não Expresse O antígeno A Nem o antígeno B Ela tem a estrutura H na sua Superfície Tá bom Por isso que é chamado De falso O O Quem Tem carga genética Para o antígeno A Ou o antígeno B Não consegue expressá-lo Tá bom E muitas vezes Como que essas pessoas Conseguem entender isso Ou vão fazer Uma transfusão Em uma prova cruzada Né O sangue Ele Ele promove reações E aí justamente As pessoas Não conseguem entender Mas como Se é uma pessoa Do grupo O Não pode receber Do grupo O E aí foram descobrir Que existe Esse falso O Então pessoas Que são do grupo O Gerando filhos Gerando descendentes Né Do grupo A Ou do grupo B Né E não sabiam Por que E aí foram pesquisar Né E obviamente Descobriram Que existe Essa estrutura Por trás Disso tudo Né Chamando Efeito Bombay Porque começou Em Bombay Né Lá na Índia Tá bom Mas Foram os primeiros Casos Descobertos lá A gente sabe Que isso existe A nível mundial Não é um efeito Isolado Tá bom Inclusive aqui no Brasil Nós temos Já Descoberto isso No Nordeste Brasileiro E com certeza Né Nós temos Em mais regiões O problema é que A grande maioria Das pessoas Né Não inseriram A determinação Né De antirino H Em suas dosagens Para as determinações De fenotipagem É Não pode se colocar Apenas A E B Ante A Ou anti B Como nós vamos Mostrar agora Nós temos que inserir Nas nossas dosagens O anti H Justamente Para raciocinar Em cima disso Então eu estou seguindo Né Essa pessoa É Tem Né Tendo essa pessoa A estrutura H Ela vai Formar A ligação Com a N-setil Galactosamina Se ela tiver genética Para isso Expressando o antígeno A Na superfície Das suas hemácias O antígeno B Da mesma forma Né Essa pessoa Vai ter a estrutura Precursora Que é a estrutura H Tá bom Ela vai ligar Uma galactose Tá bom E vai se transformar Né Nesse sentido Nós chamamos Antígeno B Na superfície Das suas hemácias Certo E aí Eu tenho Meu sistema ABO Né Por análise desse sistema As hemácias humanas Podem apresentar Na membrana Da superfície Aglutinogênios Né Ou antígenos Sendo Aglutinogênio A Ou antígeno A E aglutinogênio B Ou antígeno B Assim Com a existência De dois tipos De antígenos Na superfície Das hemácias No plasma sanguíneo Se tem a presença De aglutininas Anticorpos Anti-A Anti-B Ou ausência Dessas Tá bom A gente vai entender Tudo isso Aí nós temos O grupo A O grupo B O grupo AB E o grupo O Se a pessoa For dominante Para a enzima H Se ela não for dominante Ela não vai apresentar Né A A Superfície H E ela não vai conseguir Por mais que ela tenha Carga genética Expressar A N-acetilgalactosamina Tá bom Ou A galactose Determinando aí O aglutinogênio A ou B Respectivamente Nas suas determinações Se tornando uma pessoa Falso O Efeito Bombay Tá bom Então os grupos Sanguíneos Que nós temos Hoje Tem as pessoas Que são do grupo A Que apresentam Na superfície Da sua Estrutura Eritrocitária O aglutinogênio Aglutinogênio A As pessoas Que são do grupo B Que apresentam Na superfície Eritrocitária O seu Aglutinogênio B As pessoas Que são do grupo AB Que apresentam Tanto aglutinogênio A Quanto aglutinogênio B Na superfície Das suas hemácias As pessoas Que são do grupo O Que apresentam Apenas A enzima H Olha só A enzima H Ela sempre serve De base Para o aglutinogênio A Ou aglutinogênio B Tá bom Então o O Ele apresenta Então A enzima H Ou aglutinogênio H Certo E o falso O Que ele não apresenta Esse aglutinogênio H Tá bom E por mais que essa pessoa Tenha carga genética Para expressar Ou o aglutinogênio A Ou o aglutinogênio B Não consegue expressar Por isso que é chamado De falso O Nas determinações clássicas Do ABO Ele é tipado como O Porém Não é o O Tá bom Propriamente dito Pode ser Pode Pode ser até um Izinho Izinho Aqui nesse caso Mas ela também Pode ser um izão A Ou um izão B Certo Na carga genética E Não conseguir expressar Por falta de Enzima H Tá bom pessoal Os anticorpos aqui Presentes No 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 grupo A São anticorpos Do tipo anti-B No grupo B Do tipo anti-A No grupo AB Nenhum No grupo O Anti-A e anti-B No falso O Pessoal Posso ter o anti-A Posso ter o anti-B Posso ter nenhuma situação Tá bom Vai depender da carga genética Certo E o fato é que Nessa pessoa que é do grupo A Ela apresenta esta estrutura proteica Que nós vimos que é formada pelo Enzima H mais N Acetilgalactosamina Certo E veja bem No nosso intestino Nós temos bactérias Nós temos bactérias que nós chamamos de Bactérias probióticas São aquelas bactérias que fazem parte da microbiota normal Essas bactérias elas possuem também a estrutura Antigênica A e B Da mesma forma que a estrutura das hemácias As bactérias que estão lá no intestino No seu intestino Elas possuem Esse mesmo tipo de proteína na sua parede celular E aí o que acontece Tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica É capaz de gerar uma resposta imunológica Como essa bactéria está lá dentro do seu intestino Ela vai acabar gerando uma resposta imunológica Para proteínas que você não conhece Exemplo Se eu conheço a proteína A O agotinogênio A Eu sou do grupo A O que vai acontecer comigo? Eu não consigo entender a proteína B Então como as bactérias que estão no intestino Têm tanto A quanto B O que vai acontecer? Eu vou produzir anticorpos anti-B Como o meu organismo sendo do grupo B Eu conheço apenas a proteína O agotinogênio B E as bactérias que estão no intestino Têm tanto A quanto B Tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica É capaz de gerar uma resposta imune Então eu vou produzir o que? Anti-A E as pessoas do grupo AB Como tem tanto conhecimento proteico Faz parte da carga genética dela Tanto a proteína A quanto a proteína B Assim como nas bactérias também Tem na sua superfície celular Resultado Isso não atinge o meu sistema imunológico Eu não vou produzir nenhuma agotinina Nenhum antiporco Nem anti-A Nem anti-B O grupo O Como as bactérias possuem Tanto o A quanto o B Mas o grupo O Não reconhece essas proteínas Como sendo próprias do seu organismo Então o que vai acontecer? Meu sistema imunológico vai produzir Tanto o anti-A quanto o anti-B Certo? O falso O Cara Depende daquilo que é carga genética dele Tá bom? Só porque Como ele não expressa isso em suas proteínas Pessoal, fica difícil dizer O organismo dele conhece, não conhece O organismo dele já Geneticamente está preparado para isso Então Isso daqui é uma incógnita Tem pessoas que podem ou não podem Produzir anti-A e anti-B Vai depender da carga genética Vai depender do que ele tem Como o próprio do organismo dele Ou não próprio E o organismo dele pode sim Produzir anti-A e anti-B Principalmente se ele tiver uma carga genética Do grupamento O Apesar de ser falso O Porque não tem A enzima H em sua estrutura E o que nós sabemos? Que o grupo A tem o antígeno A O grupo B tem o antígeno B O grupo AB tem o A e o B O grupo O não tem nenhum A não ser esse antígeno da enzima H E o falso O aí Que ele não tem nenhum mesmo Nenhum antígeno da enzima H presente Tá bom pessoal? Então assim, só uma explanada Naquilo que nós já Começamos a entender E agora vamos prosseguindo Nosso conhecimento Tá aqui o professor Eden Ele vai te ensinar como fazer Antipar sanguíneo Você vai precisar de luvas Tá bom? De tubo de ensaio Você vai precisar de grades Que estandes pra você colocar os tubos Você vai precisar de pipetadores automáticos De ponteiras para os seus pipetadores Você vai precisar de descarte de ponteiras Você vai precisar de soro monoclonal Anti-A, anti-B, anti-AB, anti-H O anti-A pra você determinar Se a hemácia tem um antígeno A na sua superfície O anti-B pra determinar se a hemácia tem um antígeno B na sua superfície O antígeno AB Se essa hemácia tem a presença de A ou de B na sua superfície E o antígeno H Pra ver se essa pessoa tem a presença desse antígeno H na sua superfície E ele só vai utilizar, por exemplo, o antipar sanguíneo de O Eu quero saber se esse O é verdadeiro ou falso Eu utilizo o antígeno H Se o antígeno H estiver presente, essa pessoa é O verdadeiro Se o antígeno H não estiver presente, significa que essa pessoa é de carga genética recessiva Ela é um falso O Ela pode ser A geneticamente, B ou AB, tá bom? Mas como não tem a enzima H, ela se torna um falso O Certo? Então, eu vou precisar do anti-B pra saber se essa pessoa é ou não RH positivo Certo? Que é o antígeno B E eu vou precisar de sangue total Não é isso, pessoal? Pra fazer a tipar sanguínea Esse sangue total é o tipo venopunção Acolhido preferencialmente com anticoagulante EDTA Tá bom? Mas pode ser o floreto, citrato Provoca um pouco de hemodiluição Mas também é interessante que seja colhido em EDTA É o padrão da hematologia Nós preferimos ele Certo? Então, vamos lá Vou pegar o meu sangue total Vou pegar 10 microlitros desse sangue total Somar com mais 200 microlitros de solução a 0,9 de NaCl Que é a solução fisiológica Como que eu preparo essa solução, professor? Eu coloco 9 gramas de NaCl Que é o sal Tá bom? E coloco 1000 ml de água H2O Tá bom? Tem que ser água deionizada Certo? Porque senão não vai ser pura a minha solução Certo? Eu vou pegar 200 microlitros dessa solução salina Solução fisiológica Ou solução a 0,9 de NaCl Somar com 10 microlitros de sangue total E eu vou ter essa suspensão de hemácias diluída Dessa suspensão de hemácias diluída Eu vou pegar 100 microlitros e colocar em um tubo que eu vou chamar de tubo A 100 microlitros em um tubo que eu vou chamar de tubo B 100 microlitros em um tubo que eu vou chamar de tubo AB Isso para fazer tipagem sanguínea Tá bom? Se eu fosse colocar aqui o RH Colocaria também mais um tubinho colocando o RH E aí eu vou pegar Né? Esse anti-A Que é um anticorpo Né? Monoclonal Murino Tá bom? Por que que é murino? Porque ele é extraído de células De linfócitos monoclonais De rato Tá bom? E aí eu vou pegar isto Olha só um pipetadorzinho E vou pipetar no tubo que eu chamei de A Duas gotinhas Porque esse dispensador Esse dispensador Né? Se for colocado na posição vertical Não do jeito que tá ali Porque ali é óbvio que é uma É uma ilustração É... Ele pinga exatamente 50 microlitros Como eu coloquei 100 microlitros de suspensão Pra eu fazer o imunodiagnóstico Eu preciso De 100 microlitros de anti-A Então vou colocar mais uma gotinha Tá bom? Duas gotinhas De anti-A No tubo que eu chamei de A Vou homogenizar isto Tá bom? Sem movimentos bruscos Pra não hemorizar as minhas hemácias Mas vou homogenizar E vou colocar pra centrifugar Certo? Vou pegar o anti-B Proceder da mesma forma Vou pegar o anti-B E colocar duas gotinhas De anti-B Na onde eu coloquei 100 microlitros de suspensão de hemácia Vou homogenizar E centrifugar Certo? Vou colocar o meu anti-AB E pipetá-lo aqui Duas gotinhas Né? Aonde eu coloquei 100 microlitros Da suspensão de hemácia Tudo bem pessoal? Olha só Então aqui eu já preparei Né? O meu O meu O meu imunodiagnóstico Da tipagem sanguínea Por que que você não faz em lâmina? Pessoal A gente nem usa fazer mais isso em lâmina Em laboratório Por quê? Tem a dessecação do ambiente Que pode dar fosso positivo Tá bom? Lâmina a gente não usa mais Por isso eu não ensino o que não se usa Tá bom? A gente usa fazer em tubo Ou em gel Ou em cartões apropriados Para fazer tipagem sanguínea Tipagem sanguínea em lâmina Quem ainda tá fazendo Quem ainda tá ensinando Tá fazendo errado Tá ensinando errado Tá bom? Nós usamos fazer em tubo Ou em cartões apropriados Para esta metodologia Tá bom? Então veja bem Eu vou pegar esse tubinho Né? O tubinho lá Né? Imagina esse tubinho agora É... Eu sei que tem cênico de suspensão De hemácias Imagine que essas são as hemácias Que estão dentro do tubo Né? E que essas hemácias Eu não conheço Mas eu só estou mostrando aqui Para você como exemplo Tá bom? Supondo que essa hemácia Tivesse o antígeno A O aglutinogênio A Em sua superfície Olha o que vai acontecer Então dentro dessa suspensão Tem várias hemácias Espalhadas Eu vou pegar o anti-A Vou pingar duas gotinhas De anti-A Como nós mostramos No exemplo anterior Vou homogenizar Vou centrifugar E olha só Quando eu pingo o anti-A O anticorpo O anti-A Vai preencher Né? Essa... Esta... Suspensão Certo? E aí o anti-A Se a hemácia Tiver o aglutinogênio A O que vai acontecer? O aglutinogênio A Vai se ligar às hemácias Como está acontecendo aqui Olha Ele vai aglutinar As minhas hemácias Olha lá As hemácias Estão aproximando Uma das outras Pessoal Né? E essas hemácias Agora Vão estar ligadas Umas às outras Por este anticorpo Que eu acabei de aplicar Formando esta estrutura De aproximação de hemácias Que eu chamo de Aglutinação Isso é visual Você enxerga a olho nu O sangue aglutinado Você não enxerga o anticorpo Né? Por mais que ele tenha Coloração azul Né? Isso é um corante Que se coloca Mas você não enxerga Ele a olho nu Mas a aglutinação de hemácia Você enxerga Tá bom? Então aqui eu tenho O anticorpo O anti-A Ligado à hemácia Aqui eu tenho O aglutinogênio A Né? E essa estrutura Promoveu a aglutinação Aqui eu vou pedir Licença Aqui eu vou pedir Licença Para o professor Eben Né? O que vai acontecer? Eu vou pegar Esse tubo Centrifugar Olha as hemácias Lá no fundo Do tubo Após a centrifugação Vai ficar assim Uma suspensão Azul Né? E embaixo Um botãozinho De hemácias Unidas Eu vou pegar Esse tubo E vou balançar Esse tubo Né? Como ocorreu Esse processo De aglutinação Depois Mesmo depois Que eu balancei Esse tubo Tá bom? As hemácias Não vão soltar Mais Desse botãozinho Porque ocorreu A reação De aglutinação Agora eu vou passar Um filme Mostrando para vocês Eu fazendo ao vivo Já nesse caso aqui Vamos supor Que nesse tubo A Eu tivesse colocado 100 microlitros De hemácias E que nesse tubo A Eu tivesse presença De hemácias Com glutinogênio B É a mesma situação Tubo A Só que agora Com hemácias Do grupo B Eu peguei o anti-A Apliquei Duas gotinhas Homogeneizei Centrifuguei E o anti-A Ficou ali presente No meio das hemácias Só porque o anti-A Não vai se ligar A O glutinogênio B Óbvio O anti-A Só se liga Ao seu antígeno Específico Que seria o glutinogênio A O que vai acontecer Após a centrifugação As hemácias Não vão se ligar Não houve Glutinação De hemácias Aqui eu tenho O anticorpo A Aqui eu tenho O glutinogênio B Não vão se ligar Certo? Vou pedir licença Para o professor Eden Vou Após a centrifugação Tem a mesma situação O líquidozinho azul Do anticorpo O botãozinho De hemácias E eu vou balançar Isso daqui Após eu ter balançado O que vai acontecer? A suspensão Desfaz o botãozinho E volta a ser Suspensão De hemácias Ou seja Evidenciando Que não houve Aglutinação Certo? Então vou promovendo Um raciocínio clínico Se aglutinar Na onde eu pinguei O anti-A É porque a pessoa É do grupo A Se aglutinar Somente Aonde eu pinguei O aglutinogênio O aglutinina Anti-B É porque a pessoa É do grupo B Se aglutinar Na onde eu pinguei O anti-A E o anti-B A pessoa é do grupo AB E concomitantemente Esse terceiro tubo Aqui vai aglutinar Também Então como que funciona? Se ela for do grupo A Vai aglutinar Somente aqui Na onde eu pinguei O anti-A E vai aglutinar Aqui Na onde eu pinguei O anti-AB Porque esse anti-AB Vai se ligar Tanto em A Quanto em B Se a pessoa For do grupo B Só vai aglutinar Onde eu pinguei O anti-B E o Onde eu pinguei O anti-AB Se a pessoa For do grupo AB Vai aglutinar Tanto em A Quanto em B Quanto em AB Se a pessoa For do grupo O Não vai aglutinar Em nenhum dos tubos Porque o O Ele não tem Nenhum aglutinogênio A Nenhum aglutinogênio B E se a pessoa For do grupo O Agora eu tenho que acrescentar Apresentar quem? O anti-H Se ocorrer aglutinação Nos grupos O Quando eu pinguei O anti-H Significa que ela é O verdadeiro Se não ocorrer aglutinação Nas pessoas que eu tipei Grupo O E eu pinguei o anti-H Não houve aglutinação Significa que ela é falso O O efeito Bombay Tá bom? E agora eu vou mostrar pra você Um vídeo Demonstrando como é feita Essa tipagem sanguínea Tá bom? Ao vivo Pelo menos a leitura Eu vou te mostrar aqui Pra você entender um pouquinho mais Certo? E pro vídeo não ficar muito longo Eu vou deixar o fator RH Pra um próximo vídeo Tá bom pessoal? E a gente vai discutindo aí Então olha lá pessoal Aqui eu tenho Na tipagem sanguínea Como demonstrando aqui pra vocês Uma grade E nessa grade A gente tem um tubo Com diluição de hemácias Olha aqui Homogeniza então Essa é a diluição de hemácias Transfere Para os tubos A, B, A, B Tá bom? E aí Após a centrifugação Nós temos A seguinte E aí Após a centrifugação Nós temos A seguinte Situação Olha lá O que nós enxergamos É uma bolinha Tá vendo? No finalzinho Do tubo Nós temos Uma bolinha E aí A gente vai Literalmente Né É Homogenizar Olha lá Aonde não houve ligação Essa bolinha Se desfaz Certo? Vamos pegar um próximo aqui O B Olha lá Se desfez Vou pegar um positivo Aqui pra você ver agora Tá bom? Quando A situação é positiva Que ocorre a dilutinação Olha lá Você pode balançar Que sempre vai ter Né Essa situação aqui A bolinha Ela não se desfaz Certo? Vou pegar aqui Um que seja Positivo Olha aqui Nessa situação Né É Onde colocou O anti-A Né Ela É uma situação Onde o anti-A É positivo Deixa eu virar aqui Pra cima Olha lá Quando ocorre a dilutinação Né Você pode Balançar o tubinho Olha lá Que a bolinha Da centrifugação Não se desfaz Então aqui Eu estou balançando E a bolinha Não está se desfazendo Nesse caso aqui Ocorreu a dilutinação Né Como eu coloquei aqui O anti-A Né Então Essa é massa Que tem um aglutinogênio Na sua superfície Né Olha só Um caso positivo Né E um caso De não aglutinação Após a centrifugação As duas bolinhas Estão ali Só porque De um lado Olha lá Eu vou balançar E vai desfazer Tá bom Do outro lado Não desfez E não vai desfazer Olha lá Vou balançar Ou seja Do seu lado direito Aí Olha É uma aglutinação Reação positiva Do lado esquerdo Né Olha lá A hemácia Não tinha O aglutinogênio Aí Então Não houve ligação De anticorpos Então é assim Que a gente faz Né Essa análise Em tubo No caso do B É a mesma situação Olha lá Um positivo E um negativo Olha Dois pacientes diferentes Né Aqui eu pinguei anti-B Do lado esquerdo Do vídeo É um paciente Que não tinha O aglutinogênio B Né E no lado direito O paciente Que tinha o aglutinogênio B Então No lado direito Do vídeo Nós temos aí O anti-B Se ligando Ao aglutinogênio B Das hemassas Do lado esquerdo As hemassas Não tinham Esse aglutinogênio Por isso Quando eu balanço O pingo de centrifugação Ele se desfaz Tá bom Da maneira que você está aí Vendo aí Eu posso balançar E não Tem problema nenhum Aonde ocorreu A aglutinação Vai permanecer aglutinado Tá bom Essa bolinha aí Que você está vendo Tá bom Então Nessa situação aqui Pessoal Eu tenho O A e o B Positivo Olha O antígeno A E o antígeno B Positivo Tá bom Nessa outra situação Aqui Apenas o A Tá bom Apenas o aglutinogênio A Nessa outra situação Aqui Apenas o aglutinogênio B E quando não ocorre aglutinação Nós entendemos que é do grupo O Restando agora Saber se é do falso O Ou do grupo O verdadeiro Como nós fazemos isso? Determinando o anti-H Né O antígeno H Se ele estiver presente É A pessoa é O verdadeiro Se ele estiver ausente A pessoa é Falso O Então Determinando o RH Olha só Foi colocado o anti-D aqui Né A gente balança Olha lá O anti-D Ele Ele dissolve um pouquinho mais É uma regação mais fraca A gente percebe que A aglutinação Ela é presente Nesse caso aqui É positivo RH positivo Então pra vocês perceberem A diferença de um RH positivo Com um RH negativo Olha lá O negativo Ele desfaz totalmente A aglutinação O positivo Ele fica com esses gruminhos De aglutinação Aí no caso do RH O RH negativo Eu tenho que confirmar Com o DU Confirmação DU O que é a confirmação DU? A gente coloca Soro de cúmps Né Junto com o RH Pra ver se é Pra ver se é Ou não O RH Realmente negativo Então nesse caso Do RH negativo Aqui ó Foi feito O DU dele E eu vou Misturar Olha lá Então como Então como na presença Do DU Que é o acréscimo De soro de cúmps Né Junta a reação Né Como não houve Aglutinação Eu deduzo que realmente Essa pessoa é RH negativo Não tem RH de baixa expressão Tá bom? Então se após a formação do DU O teste DU né Der positivo Olha lá Um RH negativo Com DU positivo O que que viraria? Do lado esquerdo A pessoa RH negativo Né E após o teste DU A gente percebe Que é uma positividade Então nesse caso Aqui é um RH fraco De baixa expressão A pessoa seria RH positivo Você tem que soltar o que? A tipar sanguínea Como RH positivo Tudo bem? Então diagnóstico laboratorial Primeiramente Eu quero falar Sobre o PCR Ok?